Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Greg do canal Nome Renu Games E o vídeo de hoje é a parte doida Nosso game preto e branco Nada mais nada menos que lindo E isto está mudando a série E agora, não está ficando tão muito bem E agora, não está ficando mais Não está ficando mais E agora eu não sei Porque a gente vai te pedir O que acontece? Não estou a exploração Não estou a exploração Mas vou dar o que Ela está olhando Você está olhando Olha só O que acontece Amor mano raaah, pulo bueno Você falou agora Vamo lá!" Ó, vamo lá né pula Porra ah Porra Pula o data de pata afei a sua boa pena dela o a a Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Vai, velho! Nossa senhora! Um combo no moleque! Tem que abrir as pernas dela aqui. Opa, caramba! A mulher tá atrás da tua perna! Vai! Vai, vai! Boa! Boa! Nossa, velho! Quase que pega! Vai! Quebrou! Que saí! Não sei o tamanho dessa aranha, mano! Deve passar, velho! Uh! Voltamos na nossa floresta! Vai, vai pulando aí! Que saí que vai no espelho! Você não quebra o pescoço! Ó! Desfiada! Que saí que o risco! Que saí que o risco! Que saí que o risco! Tô com medo! Talvez o risco! É uma espelha que a manhã está Buddy! Claro! É uma espelha! Que saí que o risco! E eu já era. Tá bom? Morri ou tô vivo? Vai, Coró. Vai, Coró. Ai, 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 gira só, caralho. Direção, nisso. Nossa, assim, é. Só pra ter é que o corpo, ó. Tá, nossa, fula. Isso. Eu não tenho que dormir. Calma. Ficou. 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 Ficou o papai. Ficou, Ficou. Ficou. Boa. Que desastrado, moço. Vai, desce o acerto aqui. Ficou. Boa. Ei. Cauca. Isso waverna. т Nossa velha! Ai, burra essa cara! Não vai devagar não, não vai correr não, malucoceira! Vai, 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 pula! Isso! Não, tem que sair voado! Não, vaza, vaza, aaaaaaaaaaa! a o é o rio o o o o arco como portada esta vez não ele não o o o que é morrer nossa senhora até que era alguma coisa aqui então tem barulho pedra e que loucura o que é que a aranha que metade mesmo manda por favor balanara é a bicha ali e que não sai fora vou sair da sua casa vai voar daí o 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 espera 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 o amor a uma forma tem que ter que ter perca com medo de novo o pai maluco boa boa com a louco corte mas a parte que que é isso vai derruba estranho o maluco corre velho só que o 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